Já o governo do estado começou a distribuir mais de 52 mil testes rápidos para identificar se a pessoa está ou não contaminada pelo novo coronavírus. O tal do teste rápido do material foi enviado pelo Ministério da Saúde, já chegou no estado. Mas será que já chegou para a gente aqui? O João Petri está comigo ao vivo e pode responder essa pergunta. Os testes chamados testes rápidos já estão disponíveis aqui em Maringá? O Robson ainda não, devem chegar hoje à tarde, mas tardar neste fim de semana aqui a Regional de Saúde, a 15ª Regional de Saúde, que fará sim a distribuição às cidades. Ederley Alcaminho, o diretor da 15ª Regional. Bom, Ederley, chegando aqui, como é que vai funcionar essa distribuição aos 30 municípios da nossa região? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, chegando os testes na nossa regional, tem um quantitativo para cada município. Isso é dado também pelos dados epidemiológicos, né, isso é computado pelos dados epidemiológicos e pelo quantitativo também dos funcionários da rede de segurança e também os funcionários da saúde. E aí, essa distribuição, ela se dará através primeiro de uma reunião com os secretários ou já está definido? Tem algumas coisas já definidas, né, a gente tem algumas situações particulares aqui na nossa região. Temos alguns municípios que têm um quadro epidemiológico diferente um do outro, né. Temos algumas situações pontuais aí em Santa Fé, Nova Esperança, Paraná City. Então, a gente também, num diálogo com os secretários, vai disponibilizar esses testes conforme os dados epidemiológicos que nós temos. E a questão dos insumos hospitalares que chegaram essa semana à região, como é que se deu essa distribuição? Olha, chegou diretamente para o HU, alguns materiais, alguns equipamentos, né, que fazem parte aí da montagem dos leitos de UTI do HU. Isso já chegou, já está lá no hospital. E também chegou alguns quantitativos de EPIs, máscaras, luvas, que a gente vem atendendo, tanto o HU quanto o SAMU. Agora, se tratando de leitos de UTI, como é que está a lotação, a utilização desses leitos? Está abaixo? O que você pode falar para a gente? Olha, a regulação dos leitos de UTI é uma regulação macro-regional, né, pela unidade de regulação de leitos. É ela que vai fazer a distribuição desses leitos e vai orientar a colocação do paciente nesses leitos. Na nossa macro-região, que é Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Morão, Moarama, nós já ativamos 105 leitos. No total, estão ativados, estão abertos. Nós temos uma média hoje de ocupação desses leitos de 10% a 15%. Isso vem mostrando que o isolamento e o distanciamento social vem dando resultado. Então, na medida que você volta a ter mais mobilidade, na medida que você volta a ter mais contaminação e ocupação desses leitos, novos leitos vão ser ativados. Já tem aí uma perspectiva de, no mínimo, dobrar esse quantitativo, né, rapidamente, se for necessário. Muito obrigado pelas informações. Então está aí, Robson, números importantes, referentes também à ocupação dos leitos de UTI por conta da Covid-19. Obrigado, Giovão. Vou fazer um intervalo rápido.